Mais uma vez a carga, o ataque do Galo, lá vem balançada de corpo, lá vem Galo, trazida para o meio, buscou, lá vem Galo, buscou, lá vem Mariano, cruzamento, o Atlético tem chance, vai entrar lá dentro, lá dentro, lá dentro, é gol do Galo! Gol, joga para Zaratio, joga para Caralho, gol, lá dentro é gol do Zaratio, a inteligência do Mariano, um voleio lindo, uma puxeta de Mariano, uma puxeta, não confunda, uma puxeta de Zaratio, joga para Caralho, joga para Zaratio, o Mariano, uma inteligência incrível, mandou por cima, e de puxeta, Zaratio, empata o Galo, e pode ser o gol da classificação, hein?